Você conhece William Graciotti? Ele é o melhor técnico em refrigeração do mundo. Para que talentos como o dele sejam descobertos e aproveitados, o governo federal lançou o Pronatec, Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego. Vamos conhecer agora um pouquinho da história do William e de como o Pronatec pode ajudar você que está em casa. Tão jovem e com um futuro promissor, aos 20 anos, William já é o melhor profissional do mundo em mecânica de refrigeração. O prêmio da Olimpíada do Conhecimento que ele conquistou na Inglaterra é fruto de muita dedicação. Desde os 16, ele optou por fazer um curso profissionalizante junto com o ensino médio e hoje dá um conselho. Não se preocupe com dinheiro, que dinheiro é consequência. Se você for o melhor, você vai receber bem também, melhor do que os outros. E faça tudo o que você faz, faz com amor. Faça o que você ama e dê o seu sangue, se dedica. Ofertas de emprego já foram feitas ao William, que analisa as possibilidades. O professor dele destaca que o mercado de trabalho está carente de mão de obra qualificada e os cursos técnicos podem abrir muitas portas. É até um caminho mais rápido, né? Assim, entre um curso técnico e a faculdade. Porque hoje o mercado de trabalho está bem propício para isso. Nós estamos atravessando uma economia, o país, a economia legal. Então, a oferta de trabalho está aumentando muito. Perseverança, assistência, tudo isso faz um bom aluno e um bom profissional. O Williston também começou cedo. Aos 15 anos, foi buscar nos cursos técnicos resposta para a grande dúvida de que profissão seguir. E agora, aos 17, descobriu na prática que quer ingressar na carreira de engenharia elétrica. O jovem, hoje em dia, tem muita indecisão com relação ao futuro profissional. Então, você fazer, realizar um curso técnico, vai te dar ideias para o seu futuro. O que você realmente gosta e o que você pretende fazer. Para expandir essa oportunidade para outros jovens, o governo lançou este ano o Pronatec. Programa que pretende oferecer 8 milhões de vagas em cursos de formação técnica e profissional de nível médio. O investimento previsto é de 24 bilhões de reais até 2014. Recursos que devem voltar em forma de emprego, renda, produtividade e, por que não dizer, novos talentos para o Brasil. O agora professor William pretende multiplicar tudo o que aprendeu. Tenho uma vontade grande de ficar aqui e passar meus conhecimentos adiante. Meus conhecimentos não morram só em mim. Mais informações sobre o Pronatec estão no Portal Brasil. O site traz em detalhes informações sobre cursos, instituições de ensino, guia de profissões e vídeos com depoimentos de quem já passou pelo ensino técnico, encontrou espaço no mercado de trabalho e hoje tem uma carreira de sucesso.